Thalitinha veio responder, vocês time povo pova, vamos ter muitas perguntinhas nesse vídeo E aí time povo pova, tudo bem? Eu tô muito animada pra trazer esse vídeo de novo pra vocês, porque a gente com certeza bateu nossa meta Como eu não tenho conseguido mais responder todos os comentários aqui do canal, a gente tem esse vídeo bem lindo Onde a gente se conecta, a gente se encontra, e eu espero que vocês estejam gostando, eu tenho amado receber o retorno de vocês Então muito obrigada, obrigada também por sempre mandar a sua dúvida, você já pode escrever neste aqui ó, espacinho aqui embaixo A sua dúvida, porque ela pode ser que seja respondida num próximo vídeo, e aí o que nós vamos pôr de meta? A gente já colocado 150 comentários, 150 comentários? Em 24 horas, vamos colocar 200, será? Será? Tipo pova? Se você é novo ou nova neste canal e chegou nesse vídeo, essa é uma forma que eu tenho de retribuir um pouquinho De todo o carinho que eu recebo de vocês, e poder responder de fato as perguntinhas de vocês Porque sim gente, hoje eu não consigo mais, então eu queria muito te agradecer de todo o coração por estar aqui E por me ajudar nesse vídeo E aí eu já vou começar pela Elaine, Cristiane, Elaine, um beijo E a Elaine mandou Oi Thalita querida, queria muito saber a sua opinião sobre os sérums de retinol com niacinamida Para primeiros sinais Retinol B3 da L'Oreal, niacinamida mais retinol da QRX Labs, entre outros Obrigada, beijos Elaine, é muito legal a sua pergunta, porque já tem muitos estudos para fazer a associação do retinol com a niacinamida Embora eu não possa te responder uma certeza generalizando todos eles, né, que a gente teria que estudar produto a produto De qualquer forma, eu acho muito legal uma forma de introduzir o ácido retinóico na sua rotina Afinal, não é algo muito simples Ele pode ser algo mais irritativo Então tem que começar realmente de forma gradativa Eu não uso ácido retinóico ainda, mas eu amo a niacinamida E eu indico muito que vocês testem a niacinamida em vários tipos de produtos Ela é muito bem-vinda, ela é uma vitamina muito interessante, clareadora, antioxidante Então eu gosto muito Apesar de eu não conseguir te responder especificamente de um produto Eu acho que vale o teste de incluir aos pouquinhos Uma dica extra que eu consiga te dar é Hidrata muito a sua pele Tem um comentário lindo demais aqui Da Bianca Viu, dizia Eu só acho que a gente deveria bater 300 comentários nesse vídeo Pra Thalinha entender de uma vez por todas O quanto ela é amada pelo Team Povo Pova E o quanto nós somos gratos pelo trabalho dela E o quanto estamos aprendendo e nos divertindo com essa mulher incrivelmente atenciosa e carismática Hashtag Team Povo Pova E aí esse comentário teve 30 curtidas e 2 comentários Ai gente, a Thami mandou um up E a Alessandra mandou hashtag Team Povo Pova Eu não tenho como agradecer esse carinho Eu não tenho palavras que descrevam o que eu sinto quando vocês fazem isso De todo meu coração Obrigada, Bianca Obrigada por ter reservado um tempinho e ter feito esse comentário E obrigada meninas, a Thami e a Alessandra que estão sempre aqui também A Letícia Bueno mandou Oi Thalita, sou nova no canal e só queria dizer que só vai bem incrível Adorei Estou maratonando seus vídeos Todo sucesso do mundo pra você Um beijo A Tia Roa Rosana mandou Quanto orgulho de você, minha palitinha É minha tia e minha tia é muito querida Minha tia tá comigo desde o meu primeiro vídeo do canal, gente Desde os meus primeiros conteúdos Tia, um beijo A Mariana Vicentina Andrade mandou Thalita, você poderia nos contar como faz a sua maquiagem? Tenho a pele sensível com rosacea e melasma Gosto de uma pele leve como se não tivesse nada Tipo, sou linda E vejo sua pele assim, fofa A gente pode super fazer minha maquiagem se vocês quiserem Eu até tava pensando em fazer mais vídeos assim pro Insta Pra contar um pouquinho mais dos produtos que eu tenho usado Uma coisa mais corriqueira, né Eu sempre compartilho com vocês nos stories Mas, Mariana, você é bem linda A minha pele também tem rosacea e melasma E eu sinto que vem muito da hidratação e da proteção Desde que eu reduzi os cosméticos que são mais abrasivos Como os ácidos, como os esfoliantes Eu ainda faço com muito pouca frequência alguns cuidados assim Eu hidrato mais Eu sinto que ela responde melhor na make, sabe? E aí eu uso muito pouco pó Ou quase não uso pó E gosto muito de usar BB Cream, CC Cream Que eu acho que a finalização deles é mais leve que a das bases Mas se vocês quiserem eu posso fazer Vocês confirmam aqui embaixo A gente faz mais Um beijão em você, Mariana Obrigada pelas meninas também que curtiram A Gabi Costa mandou Você é um doce, Thalita Obrigada, Gabi A Sofia Timmerman Sofia! Que nós falamos já no outro vídeo Sempre respondendo as nossas perguntas da forma mais atenciosa possível Muito obrigada, Thali Imagina, imagina, imagina Tô falando com você aqui, você percebeu, né? Eu imagino A Ana Carolina Casa Grande Thalita, sou apaixonada pelos seus vídeos E amaria ver uma marca, uma skincare dos produtos Neo da Eudora Calma aí que a gente já vai anotar isso aqui Que gostoso, gente É muito gostoso receber a recomendação de vocês A Lely mandou Vou amar vídeos sobre o óleo de girassol Comprei da WNF de melaleuca diluída em óleo de girassol E amava esse seu conteúdo sobre isso Obrigada, Thalitinha Por nos ajudar tanto que nem imagina o impacto que causa E vocês em mim Obrigada, Lely Sempre te vejo aqui no Instagram É um prazer A gente vai falar Pode deixar A Giovana Almeida mandou Você é muito fofa Tem uma vibe tão leve Eu não entendo nada de cuidados com a pele Mas assisto você sem entender metade do que você fala sobre os produtos Giovana, maravilhosa Obrigada Espero conseguir te ajudar a fazer entender também, né? Porque, poxa vida Alessandra Souza Queria te agradecer muito, Thalita Pois estou entendendo muito melhor a minha pele E assim conseguindo cuidar melhor de mim Pra mim a melhor dica Foi a do óleo de jojoba no hidratante Pois era do tipo que já acordava de manhã Brilhando de tanto óleo E hoje só brilha em dias muito quentes E nesses dias lavo o rosto depois do almoço Com sabonete da granada de enxufre Outra indicação sua Passo o hidratante ou protetor E fico tranquila até o final Muito obrigada Obrigada Ai, imagina Alessandra, imagina É muito legal escutar como vocês entenderam a pele de vocês E vocês sabem como reagir, sabe? Porque pode ter certeza se você perguntar pra Alessandra Se eu expliquei bem certinho isso passo a passo Provavelmente não Eu fui explicando em momentos que a gente poderia fazer uso de alguns produtos E a Alessandra foi falando Então eu vou testar desse jeito quando eu sinto minha pele Ah, então eu vou fazer desse jeito quando eu sinto minha pele Porque vocês encaixam e reconhecem a pele de vocês, sabe? De nada Um beijo em você E obrigada por me contar, Alessandra, de verdade A Pathy Gra... Gravonski 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 E agora, Pathy, tá certo? Oi, Thalita Você é maravilhosa, simpática Com essa voz calminha Ainda tira todas as nossas dúvidas Amos os seus vídeos Ai, que linda você Obrigada Obrigada pelo carinho, Pathy A Leila mandou Você é incrível Você arrasa em tudo Parabéns Não, né, gente Viu, Leila Eu faço umas coisas Às vezes Mas eu procuro ao máximo Trazer o que eu consigo pra vocês De verdade, assim De conteúdo De estudo O que eu não sei Eu conto pra vocês que eu não sei Eu nem sei como agradecer Julieta mandou Oi, Thalita Amo suas explicações Ainda bem que temos você Oi Gente, esse vídeo vai ser só agradecendo vocês A Mônica mandou Adoro, Thalita Maravilhosa Um beijo, Mônica Vanessa Nascimento Eu amo seus vídeos Principalmente os que tiram as dúvidas Muitos beijinhos e abraço em você A Fernanda da Conceição Vanessa, um beijo Te mandei um beijo A Fernanda mandou Thalita O que você acha de misturar hipogloss com urodóide Para clareamento fácil das olheiras Acho que era E olheiras A gente precisa ter bastante cuidado Com essa área dos olhos Fernanda O hipogloss Tem alguns vídeos que eu citei pra vocês já Vou deixar aqui no card Que o hipogloss Ele é uma pomada mais densa Mais pesada E é possível realmente Que ele aumente a hidratação Mas como ele é feito Pra essa área Das assaduras e tal Pode ser que não seja o ideal Ficar tão pertinho dos seus olhos Não é por isso que ele foi estudado Então não é muito seguro Sabe E o urodóide Ele é medicamento Então a gente tem que tomar bastante cuidado Com o urodóide Ele não é Muito simples de administrar Inclusive A gente não deve fazer um uso Sabe assim Sempre dele Ele precisa realmente ter uma orientação Até porque a permeabilidade dele é bem grande Então eu não recomendaria Que a gente usasse nas olheiras Tá bom Tem vídeo sobre olheiras aqui no canal Vou deixar pra você Eu explico bem bonitinho Os tipos de olheiras E os melhores produtos pra gente usar A Stephanie mandou Linda Muito obrigada pela resposta Fez muito sentido pra mim Vou procurar olhar sobre isso Com certeza Que bom Stephanie Obrigada por me contar A Michelle e Raquel mandou Mulher Você é muito maravilhosa Gente Eu tô me achando Eu tô um balão nesse vídeo Se alguém pegar um alfinete A cara Te admiro demais E me inspiro muito em você Já maratonei muitos e muitos seus vídeos Te vejo também no Instagram Mas vamos lá Você falou outro dia Que misturar o óleo de rosa mosquita E um hidratante Que seria ideal Um mais neutro Pra não atrapalhar Não haver briga em ativos O Bepantol seria uma opção? Ou qual indicaria? O Bepantol seria uma opção? O Bepantol Derma Pra pele Pra rosto mesmo Acho que você me perguntou Pode ser E até Muitas vezes Hidratantes como o Bepantol Que a gente tem o Dexapantenol Nele na composição Ou hidratantes que tem ceramidas Hidratantes que tem ácido hialurônico São hidratantes mais simples Eles tem só hidratantes na composição Por isso que eu chamei ele de neutro Aí a gente não tem tanta briga de ativos A Simone mandou Tati, você é demais Amo suas explicações Obrigada, Simone Um beijo em você A Fernanda da Conceição Que tinha perguntado Eu esqueci, mas agora lembrei Gente, a Thalita é maravilhosa Ah! Aí ela disse Obrigada Eu me empolgo nesse vídeo Gente, ele fica gigante A Aline mandou Conheci seu conteúdo literalmente ontem no Insta E já tô aqui amando tudo A minha dúvida é Se óleo de rosa mosquita com Bepantol É bom pra área dos olhos Ó, a gente acabou de contar lá Ali atrás do Bepantol com a rosa mosquita Você pode usar sim, Aline Mas toma um pouquinho de cuidado Só porque a área dos olhos Ela é mais fininha Ela é muito pertinho aqui do lacrimal De fato dos olhos Pra não cair nos seus olhos, tá? Eu até gosto muito de passar A rosa mosquita mesmo, sabe? Põe uma gotinha E passo aqui na área dos olhos Porque ela é o potente clareador E ela vai fazer uma hidratação Por criar uma película protetora Você pode passar seu hidratante normal E depois vir com um olhinho Só nas áreas que você quer clarear Por exemplo A Rosemary É Rosemary que eu falo? Tá certo? Santiago mandou Amo seus vídeos Você é doce, educada E os vídeos são de conteúdos indispensáveis Por favor, falar um pouco mais Sobre protetores com preços acessíveis E sobre depilação com lâmina do rosto Muito obrigada Deus te abençoe Rosemary Normalmente Os protetores de fato Não é muito fácil encontrar, né? Produtos tão bons Que tenham um preço legal Mas nas farmácias Pode ser que você encontre Algumas possibilidades Mesmo da linha da Nides Que é a farmácia Raia Costuma ter um preço bacana Tá chegando também Algumas das marcas mais populares Vamos chamar assim Como a Nivea Estão melhorando as formulações Dos protetores Eu gosto bastante Dessas possibilidades Que talvez No FPS 30 Elas sejam mais confortáveis Na sua pele E fiquem mais sequinho Tá? E aí tem um preço bom A depilação com lâmina no rosto A gente já falou um pouquinho mais sobre Eu vou deixar aqui no card pra você Mas vale um cuidado Da gente fazer com um profissional Qualificado E também conversar com esse profissional Pra saber se pra gente É o mais indicado Porque pode vir a sensibilizar A sua pele E a gente pode vir Até ter alguns probleminhas Por a pele ficar Mais exposta Como manchar Como ter foliculite Tem ali algumas possibilidades Também Que não são tão positivas Então eu diria que vale a pena Bater um papo com o profissional Antes de você fazer Ai, a Elaine mandou Tem um outro comentário Fiquei emocionada Meu nome apareceu de novo No vídeo da Thalita Mais de uma vez Olha você aqui Sem dúvida Já sou fã de carteirinha Não perco um vídeo Já estou te acompanhando No Instagram também Obrigada pelo carinho Pelo carisma E pelo excelente trabalho Sua linda Beijos Elaine, uma vez Eu escutei isso E eu levo isso pra mim Assim Pra minha vida Quando a gente enxerga Coisas nas pessoas Que você enxerga Uma luz Um carinho Sabe? Um sentimento Que realmente você sente ali Quando você encontra essa pessoa Como a gente se encontra aqui É porque ele já está dentro de você Sabe? E quando você me vê Você meio que se conecta comigo E eu achei muito lindo isso Porque eu acho que faz muito sentido Até quando a gente vê coisas Que não são tão positivas Nas pessoas E a gente para pra pensar Assim E fala Nossa, por que será que isso me incomoda tanto? Às vezes a gente também Tem um pouco isso Sabe? É uma coisa que a gente quer melhorar na gente Eu não sei assim Então eu queria muito que você soubesse Que você com certeza É alguém muito especial E que isso que você enxerga em mim Já está dentro de você Obrigada pelo seu carinho Ai, eu estou toda boba A Juliana mandou O óleo de semente de uva É uma boa fonte de vitamina mesmo? De vitamina C mesmo? Juliana, normalmente Os óleos vegetais Caminham Muito bem Na direção das vitaminas A permeabilidade deles Que é um pouco questionada Então o que que significa? Vamos traduzir isso Talita Pelo amor de Deus As vitaminas C Que estão sendo desenvolvidas Costumam vir com uma tecnologia Para conseguirem permear um pouquinho mais Os óleos vegetais Muitas vezes Não tem tanto essa permeabilidade Que esses cosméticos Em formato sérum Por exemplo Tenham Então Se você busca A vitamina C Especificamente Como um poder Um antioxidante poderoso Eu iria num produto De vitamina C Agora se você busca vários benefícios Que os óleos tem Eu iria Com certeza No semente de uva Por exemplo É mais pra gente Não criar a expectativa Que você vai ter um resultado Que você teria com a vitamina C Com o óleo que tem vitamina C A Paloma mandou Eu parei de lavar minha pele Com sabonete facial de manhã E não tenho mais espinhas Depois disso Obrigada, Thali De nada, Paloma Conta comigo A Marli 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 sempre tá aí Os produtos da Cerave São maravilhosos São, Marli Nossa, gente Assim Nem fiz parceria E ia amar fazer Tá? De verdade Todo meu coração Mas assim Eu faço a propaganda Pra eles Que não tá explicado Será ver? Vocês são maravilhosos A Elayne aqui Thali Tá sua linda Amei o vídeo Você arrasa demais Obrigada, Elayne Gente, quando vocês comentam Várias vezes Vocês são maravilhosos A Leila mandou Te conheço há uma semana E tô maratonando seus vídeos Obrigada, Leila Obrigada por estar aqui Wellington mandou Olá Amo seus vídeos Morro de rir Posso usar Dersane Bepantol Todos os dias? Wellington Vale um cuidado Porque o Dersane Tem uma indicação Ele é um medicamento A gente conversou um pouquinho Mais sobre ele Nas modinhas de skin care Vou deixar aqui em cima Pra você Às vezes eu quero falar E pensar ao mesmo tempo Vocês perceberam? Não é o ideal A gente fazer uso deles Todos os dias Inclusive Medicamentos em geral A gente deve usar Quando a gente recebe A recomendação médica Tá bom? O Bepantol Já é mais um hidratante Então é um pouco mais tranquilo E até tem o Bepantol Desenvolvido Pra gente usar realmente Como hidratante Então não tem problema Alessandra mandou Alessandra Giacomin Oi, sou nova aqui E estou maratonando Seu canal Parabéns Uma dúvida Tenho sardas E gostaria de saber Qual clareador Você recomenda Já utilizo o IBC Nutrel E protetor 70 Outra dúvida Indicação pra lábios ressecados Uso o hidratante da Avene Mas dura pouco tempo Dura pouco tempo O efeito Beijos e obrigado É legal a gente levar em consideração Que as sardas Elas são uma característica Da nossa pele Eu sou uma pessoa Que tem muitas sardinhas Você sempre Vem nos vídeos Eu acho fofo Honestamente Mas eu entendo Muitas vezes Da gente se incomodar E você pode ter sim Um clareamento delas Quando você faz uso De alguns ácidos Um pouco mais potentes Sendo muito honesta com você Eu acho que vale um carinho Um cuidado Que as vezes você vai expor A sua pele E pode vir a ter outras manchas Então não sei o quanto Vale a pena isso Por causa das sardinhas Mas com certeza Você fazer o uso Do IVC De outros clareadores E o protetor Com bastante frequência Tendencialmente Elas ficam um pouquinho Mais claras Mas também é legal De repente você incluir Na sua rotina Um protetor com cor Criando uma barreira maior Se você sentir que ainda assim A sua pele está pigmentando Será que te ajudou De alguma forma? Me deixa saber Tá bom? A Meire Que linda Mandou Seus vídeos São uma delícia De ver Obrigada Meire Colocou uma florzinha A Lindy Inês Mandou Estou usando Aquinase Peróxido de benzoíla E tenho dúvida Quando usar Costumamos fazer Camadas de hidratação Com tônico hidratante Básicos mesmo Não vejo problema Lindy Inês Se você usar Mas temos que ter Um cuidado Com produtos Para acne Porque muitas vezes Quando a gente está Com muitas acnes É legal a gente Fazer um tratamento Também interno Para tentar controlar Um pouquinho mais ela Porque os cosméticos Eles são coadjuvantes Eles vão vir ajudar A secar A cicatrizar A acelerar o processo Mas para a gente Controlar realmente A acne Muitas vezes É entender o processo interno O estresse A alimentação O sono Podem estar muito ligados Tem uma playlist De acne aqui no canal Vou deixar para você Depois se você quiser Ir lá dar uma olhada Vou responder mais Cinco comentários Tá bom? Prometo Vamos lá O Felipe mandou Nossa você mora Na Áustria aqui Demais Adoro muito Seu conteúdo Obrigada Felipe Obrigada por estar aqui A Carol Carolina Donatello Mandou Talita querida Faz um vídeo Para quem tem pele oleosa E super sensível Como eu De quais ingredientes Devo correr Antes de comprar um produto No momento Estou correndo de fragrância Que já descobri Que minha pele reage Beijos e obrigada Pelos seus vídeos Ajuda demais De nada Carolina Imagina Eu vou anotar aqui E também acho que é legal A gente pensar Posso de repente Dar algumas dicas Que essa oleosidade Que você tem sentido Também pode ser Uma falta de hidratação Se você encontrar Um hidratante Que você gosta Ele pode ajudar A reequilibrar Um pouco mais A sua pele E aí você vai perceber Que não só a sensibilidade Vai melhorar Como a oleosidade também A sensibilidade Às vezes aparece até mais Quando a gente usa Mais produtos Para a pele oleosa E aí é um conflito Porque você fala Então mas aí Como que eu faço Milagre Normalmente Seria legal Você incluir De repente Por exemplo Hidratantes Que são um pouquinho Mais hidratantes Pode ser até Só na rotina Da noite Como o CeraVe Que eu costumo Falar para vocês Que é um produto Dermatologicamente Desenvolvido Não tem fragrância E pode ser Que você se sinta Mais confortável Acho legal também De repente Testar Mudar o sabonete Se ele estiver Sensibilizando Sua pele Depois que você lava A pele Fica mais sensível Pode ser que o sabonete Esteja sensibilizando mais Só jogando aqui Algumas possibilidades Não significa Que seja exatamente Mas talvez te ajude De alguma forma Porque a gente já falou Até um pouquinho mais Sobre isso Da sensibilidade Pele sensível E pode te ajudar Achar um equilíbrio maior A Cassandra mandou Ai gente Estou amando esse canal É o melhor canal Sobre pele E a Luciane falou Concordo Sem comparação Obrigada gente Obrigada Cassandra Obrigada Luciane Obrigada por estarem aqui Vamos lá Mais dois comentários pessoal A Juliana mandou Que máximo Sobre o óleo de copaíba Não imaginava que ajudasse Os óleos Eles são muito poderosos Eu uso essa brincadeira Com vocês Nessa classificação Olhos poderosos Mas eles realmente são Inclusive podem ser Super problemáticos Por isso que é legal A gente devagarinho E achando Uma forma de usar Mas também Não usar demais A Jéssica Jéssica O seu vai ser o último comentário Para não ficar tão longo Esse vídeo Mas se vocês quiserem Que a gente faça mais Eu posso fazer até Com mais frequência Me deixa saber Aqui embaixo Manda sua dúvida Jéssica falou Tá ali tá linda Sou nova aqui Estou amando muito Seus vídeos Muito obrigada Por esse conteúdo Tão rico Gostaria de saber Como usar o óleo de coco Comprei um potão Por indicação E não sei o que fazer Posso utilizar o óleo de coco Para retirar maquiagem Minha pele é oleosa Com tendência a acne Teria que lavar depois Jéssica Jéssica Te falar que é um desafio Não é muito fácil Inclusive o óleo de coco Como ele tem Uma ação mais oclusiva A tendência é que ele pode Aumentar a nossa acne Que ele pode deixar A nossa pele mais oleosa Para algumas pessoas Pode super funcionar Mas eu não queria Que você perdesse o produto Eu entendo perfeitamente Talvez Pensar em incluí-lo Para o cabelo Alguns cuidados Para o cabelo Você pode pôr um pouquinho Na sua máscara de hidratação Quando você quer fazer Uma máscara de hidratação Para o rosto Você pode testar Colocar Mas eu ainda acho Bem arriscado Desculpa te deixar Com essa resposta Porque eu juro Que eu queria te falar Pode usar Porque é muito ruim Quando a gente compra Uma coisa e não pode usar Não sei se esse que você comprou Dá para cozinhar com ele Porque aí seria Uma possibilidade de uso Mas acho que com a pele oleosa E com tendência a acne Eu evitaria um pouco ele Eu iria mais para a linha Do jojoba Do semente de uva Talvez do squalano A gente tem uma playlist Aqui no canal Se você quiser dar uma olhada Mas eu evitaria Antes do nosso abraço Me deixa saber Se eu ajudei de alguma forma Eu sei que esse vídeo No fim Foi muito mais Responder o carinho de vocês E de novo Gente Eu não tenho como agradecer mais Obrigada por acreditar No meu trabalho E por indicá-lo Porque é exatamente Por isso que eu estou aqui Para ajudar vocês Para trazer mais informação Para a gente aprender juntos Então sempre que eu não souber Deixa aqui Que a gente vai pensar juntos Vamos pesquisar juntos Tá bom? O nosso abraço Espero muito que você tenha gostado E te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau